Oi, oi, Nutris! Boa, boa, boa tarde! Vamos começar mais uma live de perguntinhas, perguntinhas e respostas que a gente tem toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, aqui no nosso perfil da Amor em Nutrir. Bom, gente, vamos lá, vamos torcer pra dar tudo certo aqui, né? Vocês sabem, quem me acompanha nos stories do outro dia viu que tem uma obra rolando aqui em cima, mas tá tudo bem, se começar barulho de obra, eu vou lá e faço a live dentro do carro, tá? Igual outro dia eu fiz uma aula pro pessoal do consultório Smart. Mas vamos lá, gente, ó, hoje eles passaram o dia quietinhos, hein? Pensou, se bem 4 horas da tarde eles começam o barulho? Eu tô falando isso porque eu escutei aqui uma martelada, entendeu? Então, vamos já alinhar a expectativa. Gente, deixa eu ver quem é que tá aqui comigo hoje. Tô esperando a Marcela entrar pra gente começar a live? Cadê? Cela, me dá um oi aí, me manda uns corações aí, uns corações bem chamativos pra eu ver você e eu colocar você aqui online. Cadê a Marcela? Cadê a Marcela? Mandei uma mensagem aqui pra ela. Hoje o assunto, gente, é sobre como construir um consultório, como começar a atender, na verdade, como começar a atender. Esse é o assunto da live, tá? Então, vamos lá. Cadê? Marcela tá aqui, já achei. Ué? Marcela, me chama aí, Marcela. Não estou conseguindo te chamar. Nossa, gente, hoje eu tô meio vovô na alta. Vocês sabiam que eu tava falando com a minha mãe, né, ontem, e eu descobri... Marcela, me chama aí, Marcela. Marcela já entrou, não me chama? Não consigo te chamar. Gente, o que está acontecendo? Por que eu não consigo te chamar? Marcela porque não consegue me chamar. Eu também não consigo te chamar, Marcela. Não estou conseguindo. Eu clico no seu nome. Ah, agora foi. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava falando com a minha avó, ou, tava falando com a minha mãe, a minha mãe tá morando com os meus avós nessa quarentena, né? E é isso. Aê, agora sim. Agora sim. Eu não consigo te pedir autorização quando tá com a minha mãe. Eu acho que é porque eu deixo bloqueada, porque a galera pede legal, assim. E às vezes atrapalha um pouco a sua vida. Mas, enfim, deixa eu terminar de contar aqui uma história. Tu conhece minha avó, Cela? Tu conhece a minha avó? Só de histórias, de nome, mas nunca vi seu nome. Mas a minha avó tu nunca viu, né? Não, nunca. A minha avó e meu avô estão com a minha mãe nessa quarentena, né? Aí, a minha mãe tava contando. Sabe o que a minha avó fez? Minha avó, ela tem um tablet. Ela tem 84, 85. Ah, sei lá. Acho que ela tem 84. E a minha avó fica o dia inteiro no tablet. O dia inteiro no tablet. No Facebook. Vendo receita, compartilhando oração, compartilhando os vídeos do Padre Fábio. Compartilhando a Estação Nova. O dia inteiro. E aí, a minha mãe falou que... A minha avó ontem tava falando pro meu avô, super feliz. Falando, divino, eu consegui 12 curtidas aqui na receita que eu compartilhei. Que blogueirinha! Meu, que blogueirinha, cara. 84 anos, ela tá preocupada em curtida. Gente, quando na vida a gente pensou que a Vivi é um negócio desse. Não, eu nunca pensei em viver vários negócios, né? Tipo, tá no... Saindo de máscara. Tem que sair de máscara. Tem que fazer tudo de máscara. Vê todo o comércio fechado. Né? Tipo, eu nunca pensei na minha vida que isso ia acontecer. E eu nunca pensei na minha vida que a minha avó ia entrar pro mundo da internet e ficar se importando com curtidas. Eu ia ficar feliz. Porque foram 12 curtidas. Ela nunca teve 12 curtidas no perfil dela. Ai, meu Deus do céu. Mas isso mexe com... Já o meu avô... Já o meu avô, ele tem Facebook também. Mas meu avô, na verdade, ele gosta mais de jogar. Ele gosta mais de ficar jogando. E ele gosta também de YouTube. Ele prefere YouTube do que Facebook. Mas, enfim. Sela, hoje o assunto do dia é como começar a atender. E a gente tem aqui várias perguntinhas. Alguém tá falando que o som tá abaixo. Gente, meu som tá no limite, assim. Meu som tá no limite. É, dá uma olhadinha aí, gente. Dá uma olhadinha aí no áudio de vocês. Ai, de novo. Deixei meu fone lá no outro cômodo. Mas dá uma olhadinha aí no áudio de vocês. Porque o meu aqui tá bem ok. Tô escutando super bem a Marcela. Tá, é gostoso. E eu também tô te escutando direitinho. É. Ó, o pessoal tá falando que tá ok, gente. Ó, aqui tá normal. Aqui tá normal. Ó, gente. Decidam aí, hein. Ó, galera. Vamos lá, então. Vou separar aqui algumas perguntinhas. Separar não, né? Tem aqui umas... Nossa, tem algumas perguntonas. Não é nem perguntinhas. São perguntonas. Então, vamos lá. Sobre o começar a atender. Ai, caraca. Peraí, gente. Peraí que eu acho que misturou todas as perguntinhas aqui. Como que faz pra gente ter as perguntinhas do... Porque hoje eu fiz duas caixinhas de perguntas, né? Não tem um íconezinho? A pergunta... Não, não tem. Eu fiz as perguntas da Andréia. Ai, Cela, tu viu que chique que a gente vai estar? A gente vai receber a Andréia Fricks do nosso podcast essa semana. Eu vi. Vamos conversar até sobre o público materno e infantil. Ô, Cela, tu tá travando a imagem, Cela. Tu tá aí de ok com a internet? Tu consegue colocar o 4G? Deixa eu colocar o 4G. Tá. Deixa eu entrar aqui pelo outro... Pelo outro celular pra ver as perguntinhas. Pus o 4G. Porque aqui tá... Ah, agora ficou bem melhor. Agora tá bem melhor. Vamos lá, então, Cela. Olha aqui a primeira perguntinha. Quais são os equipamentos essenciais que o nutricionista precisa ter pra ter o seu primeiro consultório? Bom, vou falar o que eu acho, tá? Como que eu comecei. Gente, eu, primeiro, eu não comecei num consultório. Eu comecei atendendo as pessoas na casa delas, tá? Então, eu comecei fazendo o que muita gente chama de personal diet. Mas, não, eu acho que era um personal diet, não. Qualquer dia eu faço um vídeo com as diferenças entre o personal diet e o atendimento em domicílio. Porque tem diferença, né? O personal diet é um monte de coisa que você faz. Você faz o cardápio da família. Você faz treinamento com cozinheira. Você ajuda... Você cria um sistema de organização da geladeira, da dispensa. Inclusive, foi super engraçado, Cela. Eu fui no mercado na sexta-feira à noite, né? Aí, beleza, eu coloquei as compras lá. Cheguei cansadona. Aí, eu coloquei as compras dentro da geladeira de qualquer jeito. Eu falei pro Leandro, assim, ó. Amanhã de manhã, que é sábado. Eu acordo cedo. E aí, deixa que eu arrumo a geladeira inteira. E, beleza, gente. A gente é casada há três anos. Um pouquinho mais de três anos. A gente casou em fevereiro de 2017. Aí, beleza. Sábado de manhã, tava eu lá. Tirei tudo da geladeira. Comecei a faxinar a geladeira. Comecei a separar as coisas. E aí, o que tava acontecendo? Vai, eu tinha comprado laranja. Meu, a laranja estragou. E tava lá dentro da geladeira. E ninguém comeu. Por quê? Fica lá na gaveta, embaixo. Aquela coisa toda, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei e separei. Coloquei cada prateleira da geladeira. Pra um tipo de coisa. Então, eu coloquei um tipo pra fruta. Um tipo pra saladas. Então, eu coloquei alface, refolha, grião, tomate. Aí, embaixo, coloquei legumes. Coloquei depois os tubéculos. Enfim, dei uma geral na geladeira. Coloquei potinhos. Coloquei tudo bonitinho. Aí, o Leandro entrou na cozinha. Aí, ele falou assim. Nossa, que geladeira bonita. Porque ficou bem organizado, né? Aí, eu falei. Nutricionista, né? Aí, ele assim. Ai, Beto. Um monte de gente fazer isso, né? Eu falei. Talvez, nesse que a gente casou, nunca tenha feito na nossa geladeira. Mas, é isso. Então, é engraçado, né? Porque eu fazia muito isso na casa de paciente. Às vezes, eu atendia só. Eu fazia só o atendimento em domicília. Mas, às vezes, eu fazia o personal diet também. Personal diet pode ser um pacote que você fecha com a pessoa. Aí, você agrega outros serviços, né? E tudo mais. Gente, o Paulo está falando aqui, ó. Se minha geladeira coubesse, seria ótimo. Gente do céu. O sol na minha vida, não. Mas, eu sempre admirei aquelas pessoas que tinham aquelas geladeiras, assim, de duas portas, sabe? Eu sempre achava isso super chique. Aí, beleza. Aí, a gente trocou de apartamento. Nossa cozinha é relativamente boa, assim, grande. Aí, a gente falou. Ah, vamos ter uma daquelas geladeiras, né? É side by side. Tá bom. Beleza. Compramos a geladeira. Não comprem essa geladeira, gente. Ela não cabe as coisas. Ela é muito pequena. Aí, você vai ler o manual. Fala que tem, sei lá, quantos mil litros. E aí, você fala. Como assim? A minha outra lá, de boa, de uma portinha, tinha, sei lá, X litros? Essa daqui tem dois X litros? Gente, eu não sei onde eles colocam os litros. Eu acho que eles colocam os litros na borracha, né? Possível. Mas, essas geladeiras side by side, é só glamour por fora, viu? Porque, por dentro, não cabe nada. Então, ó. Não recomendo. Mas o que fica grande é o congelador, né? Ah, o congelador fica, mas... Então, mas a gente faz uma porta de geladeira. É, mas pra mim interessa muito mais a geladeira. Mas, enfim. Aí, o... Não gostei, não, gente, desse side by side. Aí, gente, o que que... Então, o que que você pode? Você pode começar atendendo na casa das pessoas. E eu comecei como? Com uma balança, inclusive... Essa balança aqui, ó. Deixa eu pegar. Ah, não. Mentira. Não foi essa balança aqui. Foi uma balança que a minha mãe me deu. Aí, depois, anos mais tarde, eu comprei essa. Ó. Aí, hoje, eu trouxe essa daqui pra ficar no banheiro da minha casa, sabe? Tipo, aqui no quarto e tal. Então, é uma GTEC, ó. É uma GTEC que dá... Ela vai até 200 quilos. Eu acho que na época... E na época, tipo assim, sei lá, 2013, 2014. Eu acho que eu paguei uns 200 e pouco. Não sei quanto que tá agora. Mas é uma GTEC que vai até 200 quilos. E uma fitamétrica. Foi isso que eu comecei. Meu primeiro atendimento foi assim. E o edipômetro? E o escadiâmetro? Gente, não tinha como, tá? Foi isso. Foi uma balança que minha mãe me deu. Super simples. Que ainda não era essa. E uma fitamétrica. Daquelas que eu tinha ganhado no congresso. Aí, com os dois primeiros atendimentos. Eu comprei um edipômetro. Serny Clínico. Que é um todo cinzinha. Meio de plástico durinho assim. E aí, depois... Aí, depois, acho que mais uns 4 ou 5 atendimentos depois. Com o dinheiro disso. Eu comprei o meu primeiro estadiômetro. Que eu achei bem ruim. Era um estadiômetro muito difícil. De montar azul grande, assim. Eu nem lembro a marca. E aí, depois, eu vendi esse estadiômetro. E comprei um que eu amo de paixão. Inclusive, tem até hoje. Que é um da Sunny. Que é um tripézinho, assim. E você abre ele. E ele é super prático, assim. Pra transportar, pra guardar e etc. No começo, gente. Eu fazia, tá? Pra medir a altura das pessoas. Sendo bem cenário com você. Colocava a pessoa, assim, de pézinho, né? Com grusquetinhos. Olhando no horizonte. Colocava a pessoa numa parede. E fazia um pontinho, assim, de nada de lápis. Ali, ó. E depois pegava a picameta. Tá, era assim. Então, ai, nossa. Tem gente que quer começar já com de impedância de 12 mil, gente. Assim, tá tudo bem. Se você consegue, parabéns. Mas se você não consegue. Não se limite por causa disso, sabe? Não se limite porque você não tem dinheiro. Começa com o que você tem. Começa com o que você pode. Ai, você vai conseguir cobrar 350 reais numa consulta dessa? Não, você não vai. Mas é a sua forma de começar. Então, eu sou muito, assim, eu falo isso o tempo inteiro. Né? Que é melhor... Ah, a Marcela também fala isso. Eu costumo falar que eu conselho da melhoria contínua. E a Cela sempre fala. Primeiro faz, depois melhora. Então, é a mesma coisa, sabe? Primeiro você vai lá, você faz aquilo. E aí, conforme o dinheiro vai entrando, você melhora. E melhora, inclusive, a qualidade dos equipamentos. Igual, hoje eu já não tenho mais essa balança. Hoje não é mais o adipómetro tosquinho lá. Todo coisadinho, né? O estadiómetro vai, porque eu gosto bastante daquele. Mas é isso aí, tá? Inclusive, gente, depois quando as coisas ficarem legais, né? Quando a gente voltar aí pro mundo presencial de novo. Eu mostro pra vocês. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês os equipamentos que eu comprei lá pra clínica. Então, tem o ultrassom, tem a balança, aquela, tipo, filisola, assim, igual de farmácia. Aí eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? E aí, Cela, você começou nesse perrengue aí também ou não? Ou já começou a nutrir rica e chique? Não, minha filha, comecei a nutrir sem dinheiro pra nada mesmo. Começamos bem parecido. Inclusive, peraí, que tá aqui do meu lado. Eu lembro direitinho do dia que eu fui pra um evento de... Ah, tipo aquelas feiras que tem os equipamentos e tudo. E aí, eu tinha juntado dinheiro de atendimento pra eu comprar esse... Esse plicômetro aqui. Ah! Que é digital. E eu tenho ele até hoje, olha só. Ele tá velho, coitado. Olha aqui. Ele é daqueles que são digitais, sabe? Sim, sim. Tenho ele até hoje. Eu comecei também com balança de... Balança de vidro, tipo essa que você mostrou. Fita métrica. Eu também fazia a paradinha da parede. Teve uma época, inclusive, que eu mandei fazer no consultório. Sabe quando você faz aqueles adesivos que tem as marcações? Sim. Teve uma... Antes de eu ter a minha balança final, que era uma velme... Não sei se fala velme, ou elme, sei lá. Aquela marca lá. É, eu falo velme. Profissional. Mas eu sei também. Que tem o estadiômetro e que ela é digital pra fazer a pesagem. Sim. Então, assim, demorou. Isso, ó. Eu comecei em 2010. É, uma balança dessa tá R$1.800. É. Na época, eu acho que eu paguei uns R$1.600 nela. Mas eu fui ter ela depois. Acho que foi em 2013 que eu comprei ela. Tipo, três anos depois. Antes de comprar ela, eu comprei esse plicômetro digital aqui. Mas comecei com meu computadorzinho, que eu tinha ganhado. Eu ganhei o computador, ganhei um laptop de formatura. Meus amigos todos juntaram e fizeram, tipo, uma vaquinha. E me deram. Fiquei muito feliz, porque eu não tinha notebook. Eu tinha computador normal. Aí, eu fiquei super feliz com o meu notebook. Cara, eu te presentou, hein? Pra me variar. 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 Aí, fita métrica e a balança, só. E foi maravilhoso. E é isso aí, gente. A gente começa assim, depois vai melhorando. Com o dinheirinho entrando, né? A gente vai comprando coisa melhor. Ô, Sela. E aí? Sou recém-informada. Vale a pena investir numa bem-pedância? Você tem? Ou você teve? Ou você gosta muito de bem-pedância? Como que é isso? A relação com bem-pedância? Olha. Na verdade. Eu sempre. Vou te falar que teve uma época que eu desejei bem-pedância. Nossa. E aí? Eu tava lá na saúde. Assim. Eu cheguei até a conversar com algumas professoras. Pra ver o que elas achavam e tal. Fiquei tentada. 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 Tentada a comprar. E não comprei. Aí passou um tempo. A Marcela. Lá da Salute. Fisioterapeuta. Queria também. E aí eu cheguei a comprar. Junto com a Marcela. Inclusive, tá lá na Salute. Essa Bia até hoje. Aquela da... Tanita. Mas não era... Não era daquelas chique. Tipo a... Como que chama aquela marca? Chique? Esqueci. Embore. É. Não era uma Embore. Não era... Era uma da Tanita que você puxava assim. Era tipo uma muito boa da Tanita. Custou quase 4 mil reais. É. Hoje ainda tão boa. Aí eu cometia essa loucura. Mas foi... Não foi legal. A gente cobrou a parte pros pacientes que queriam fazer. Mas mesmo com todas as orientações que a gente enviava. Todas aquelas considerações que a gente tem que fazer, né? Pra poder fazer sentido. As pessoas ficavam empolgadas. É tipo... É um glamour. Mas... Eu me arrependi. Eu achei que foi um investimento ruim. E no final das contas, eu abracei meu amiguinho. Não parei de usar ele. Pra mim, é o que eu mais curti. É o que eu gosto. Você sabe que eu... Você sabe que eu... Quando eu comecei a carreira, eu atendia de tudo um pouco. Eu nunca... Nunca coloquei um nicho. Nunca coloquei nada assim, né? No começo. No começo. E aí... Demorou um pouco pra eu entrar nessa questão de obesidade. De trabalhar com grandes pesos, né? Grandes emagrecimentos e tudo mais. E aí, no começo, era muito caro mesmo. Eu queria ir embora. Era o meu sonho de consumo. Ia nos congressos da BP. Ia nos congressos, enfim, da vida. E eu ficava sempre olhando nos estandes e fazendo as contas. E aí, eu falava, né? Ai, meu Deus. O que eu deveria comprar? O que eu deveria comprar? Mas, enfim. E aí... Eu fui comprar uma bioimpedância. Não vou falar marca porque eu vou falar mal, tá? Não vou falar... Ah, não vou falar marca. Mas começa com O. E aí, eu comprei essa marca e começa com O. Gente. É, mas não fala, não. Tá bom. E aí, não é? Vou colocar nos comentários também, gente. Eu não quero, por favor, tá? Tem outras marcas. Tem umas três marcas no mercado que começa com O. Mas tudo bem. E aí, gente. Era assim. Pelo menos na época, tá? Eu não sei se eles corrigiram já isso daí. Mas na época, eu peguei um erro gravíssimo. Eu peguei um erro muito, muito, muito chato. Muito ruim, tá? Eu atendi um moço que eu lembro que ele tinha... Foi um caso bem desafiador, inclusive. Ele tinha sempre o meu intestino irritável. Porém, ele era um personal trainer. E ele queria ganhar, tipo assim, uns 10 quilos de massa muscular. Então, eu falei, cara, como que eu vou... Assim, na época, no começo, eu não tinha muito essa clareza de coisas. E aí, eu falei, ah, como que eu vou colocar... Como que eu vou fazer uma pessoa comer mais proteína? Comer mais um monte de outras coisas, né? Claro, que ele também precisa ter o estímulo da fibra. Mas, tendo todos esses problemas de intestino... Ah, ele tinha Crohn. Mentira, não era síndrome intestinitável, não. Era Crohn. E aí, eu falei, meu Deus do céu, que desafio. Beleza, começamos a trabalhar com esse moço. Foi um super resultado. A gente teve um puta resultado com ele. Foi muito bom mesmo. Só que o que aconteceu? Um belo dia, eu fui fazer a bioimpedância nele, como eu sempre fazia. E eu sempre dei uma tabelinha comparativa. Então, eu não imprimia só aquela que saía o resultado. Eu colocava numa tabela minha. O que que aconteceu? Ele aumentou o peso. Sei lá, ele ganhou, tipo, uns 4 quilos de peso. Só que, claramente, era de massa muscular. Visualmente, no adipômetro, sabe? Claramente, era massa muscular. O que que aconteceu? Na bioimpedância, deu que ele tinha aumentado de massa gorda. Então, esses 4 quilos que ele tinha engordado, era, tipo assim, uns 3,5 quilos de massa gorda. E eu falei, gente, não é possível. Claro que não é possível. Eu tô vendo, sabe? Naquela época, eu gostava de fazer foto dos pacientes. Não pra eu postar, mas pra gente comparar, inclusive. Até porque o objetivo dele era definição, né? Ganho de massa, etc. E eu falei, cara, não é possível. Eu tô vendo. Eu tô pegando, né? As dobras. Não tem como. E ele também tava se sentindo forte e tal. E aí, aquilo me chamou um radarzinho, né? E me levantou um pontinho aí de atenção. E aí, eu comecei a testar não mais a bioimpedância com o pessoal gordinho. Com o pessoal que tava em emagrecimento. Por quê? Ah, se você perde peso, ela falava que você perdeu gordura. Então, ah, em teoria, tava certo. Mas eu comecei a, principalmente, olhar mais pros resultados de quem era magro e tava em busca de ganho de massa. Ganho de massa muscular. Inclusive, comigo. E aí, eu comecei a perceber que todo mundo que tinha ganhado massa muscular, ela falava que a pessoa aumentou em gordura. Então, eu falei assim, gente, isso não tá certo. Se ela tá falando que a pessoa aumentou em gordura, que não aumentou, porque as medidas eram completamente diferentes. Claramente, era massa muscular. Pra perder peso, também tá errado. E aí, foi onde eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Ah, não sei. Aí, eu parei de usar, aposentei. Parei de usar, nunca mais usei. E aí, depois, eu fiquei tentada. Aí, depois, testei uma outra bioimpedância, que também começa com o... Que um farmacêutico lá, de uma farmácia daqui de Santos, me deixou aí uma semana no consultório. Também não curti. Aí, eu falei assim, ah, gente, eu não vou mais investir nessa parada, não. Vou agarrar, igual a Marcella, vou agarrar o meu adipômetro. Eu confio muito mais nele. Até porque, em obesidade, bioimpedância... Você pode ver vários artigos científicos falando sobre isso. Não tem... Ai, como que é a palavra? Não é? Claricidade. Como que é o nome da palavra? Não é fidedigna. Não é fidedigna. Não é fidedigna, exato. Não é fidedigna, não mede direito. Então, eu prefiro muito mais trabalhar com circunferência comparativa. E não só de classificação. As dobras também, comparativas e não só de classificação. Eu acho que isso é muito melhor. Comparar o paciente com ele mesmo, né? Pra gente ver a diferença, ver a evolução. Do que ficar usando, por exemplo, uma bioimpedância. Que a gente vai investir muito dinheiro. E nem sempre a gente vai dar esse resultado. Assim, nem sempre isso vai mostrar o resultado, né? Então, assim, gente. Na boa, eu acho que é muito melhor você investir em outras coisas pro seu consultório. A gente tá tentando investir numa bio. Cara, vai investir em outras coisas pro seu consultório. Nesse começo de carreira. Num bom marketing. Numa boa apresentação. De repente, num conforto. Numa experiência. Num curso, por exemplo. Como consultório smart. Vai investir numa outra coisa que você esteja precisando mais. Do que um equipamento. Que nesse momento, o edifômetro, ele é maravilhoso. Tá? Ele é muito melhor. Ó, o pessoal falando que não vai comprar nenhuma com letral. Gente, isso deve ter sido, tipo, assim, em 2013, 2014, tá? Ó, a gente tá em 2020. Tipo assim, as coisas evoluem. Graças a Deus, né? Então, por isso que eu falei. Não é que eu vou colocar nome aí de balanço, pelo amor de Deus. Não vou falar. Porque, às vezes, eles também estão em melhoria contínua. E já corrigiram o problema. Mas é isso, tá? Eu vi alguém perguntando. Ó, a C tá falando aqui, ó. Ela que comprou uma bia e também se arrependeu. E eu vi alguém perguntando sobre calorimetria. Eu não tenho experiência com calorimetria. Eu acredito que é mais um equipamento de nutricionista esportiva. Tu também não, né, Céu? Não. Nunca usei. Eu não tenho. Eu não sei se valia a pena. Eu acho que é legal você conversar com um nutricionista esportivo. Até porque, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Pra gente... Eu sempre gosto de alinhar as expectativas, né? Este perfil aqui, Amor e Nutrir, é uma escola de empreendedorismo para nutricionista. Né, Céu? A gente tá aqui pra falar sobre empreender. Sobre marketing, captação de cliente, experiência de consulta, finalização, gestão. A gente tá aqui pra te ajudar nesses quesitos. Sobre ciência, tem um monte de perfis excelentes pra vocês seguirem. A gente super indica. Ana Paula Pujol, Valentim, Roberta Carbonari, Gabriel de Carvalho, Murilo Pereira. Enfim, e tantas outras pessoas incríveis. A Andrea Fricks, que vai estar com a gente essa semana. Enfim, tem muito, muito, muito perfil excelente aí nos Instagrams da vida. E deixa a gente aqui com o empreendedorismo, tá? Esse é o nosso foco. É isso que a gente quer fazer aqui pra vocês. Beleza? É isso aí. Muito bem. Sela, e aí? Como captar os primeiros clientes? Tô começando agora. Não sei nada sobre a vida. Como que você fez pra captar os seus dez primeiros clientes? O que que você fez? Então, vamos lá. Vou reforçar que eu não tinha internet. Não usava esse poder que é hoje. Oh, meu Deus. Como eu queria. Isso é tão mais fácil pela internet. Gente, eu fui pela indicação, pelo boca a boca, fazendo um bom trabalho. Mas calma, né? Como? Por exemplo, a primeira paciente paga foi dentro de um salão de beleza. Tipo, não, mentira. Antes eu dava aula de química e biologia. Eu tô com dúvida agora se foi a do salão de beleza ou se foi a aluna que eu dava aula de biologia e química, que foi a primeira paciente paga. Sei que depois disso, eu tive indicações de boca a boca. Eu tive atendendo pacientes dessa dona de salão de beleza, que foi minha paciente. E ela me indicava pessoas e eu atendia numa salinha lá. Tipo, o negócio era sala de depilação. Nada a ver, né? Mas foi assim. E depois, dentro da clínica, eu era nutricionista da clínica, eu comecei pagando percentual e eu atendia as pessoas que iam pra clínica pra fazer funcional, pilates, pra receber atendimento fisioterápico. Então, a dona da clínica na época era uma professora de referência na USMG e ela tinha muitos pacientes neurológicos e eu comecei a atender os pacientes dela. Só que antes dela ter essa, tipo assim, né? Ela confiar em mim pra entregar os pacientes, ela foi minha paciente. Ela foi minha grande vitória. Tipo, dela passar por uma transformação e ela falava Nossa, eu quero que todos os meus pacientes passem por isso. E aí, eu fui, tipo assim... Aí, depois de um ano, mais ou menos, eu já tinha muitos pacientes. Inclusive, eu falei assim, olha, eu não quero mais pagar percentual e tudo. A gente vai fazer uma coisa diferente. E aí, foi quando eu tinha uma sala só minha mesmo, que era o meu computador, do meu jeito, que ninguém entrava lá com a minha decoração. Mas, assim, foi assim e foi suado e foi difícil, sabe? Tipo, depender de boca a boca, ficar dando murro em ponta de faca, sem saber o que fazer. Às vezes, frustrada porque eu estudava pra caramba. Eu sabia muita coisa, mas eu não sabia como chegar até essas pessoas. Tipo assim, como que as pessoas vão vir pra mim? Eu ficava com uma neura de que só nutricionista que já tinha mais tempo de formada que vivia, de fato, de nutrição, sabe? Que ganhava dinheiro com a nutrição e tudo. E eu achava que ia... E essa era uma crença minha. Eu achava que era assim mesmo, que ia demorar, que eu tinha que dar tempo ao tempo, que eu tinha que dar o meu melhor e é isso aí. Agora, a Marcela de 2020 olha pra tudo isso e fala Meu Deus, como eu queria saber o que eu sei hoje lá naquela época, em 2010, 2011. Aplicar, usar desse poder da internet, meu Deus, é tipo assim Parece... diminui muito o nosso esforço. É um esforço diferente. Não vou falar que é tipo fácil. Ai, vou fazer um post e vai vir 500 pessoas pra ser atendido. Não é assim que funciona. Só que a internet tá aqui pra acelerar o processo. A gente consegue chegar nas pessoas de um jeito... Tipo, eu consigo fazer anúncio pra um bairro da minha cidade e todo mundo do bairro saber quem que é a Marcela. Eu tô aqui em Santos, eu acabei de mudar. Se eu quisesse começar a atender aqui, sei lá, em seis meses eu já tava com a agenda lotada? Tava, focando, fazendo anúncio, fazendo conteúdo, escolhendo persona. Então, hoje o negócio é completamente diferente. Completamente, completamente diferente. E se eu pudesse falar alguma coisa, se você tá começando, pelo amor de Deus, não subestima o poder do marketing. Aprende a fazer esse negócio. Faz direitinho. Você só vai ganhar. Você só vai ganhar. Rapidinho você fica famosa aí, ó. Vai ser no oficialista famosa. É. Inclusive, preciso falar, né, Sela? Que hoje, hoje, a gente abriu as inscrições para o curso Consultório Smart. E o Consultório Smart é o nosso método para os nutricionistas faturarem 10 mil reais por mês com o Consultório de Nutrição. Então, ali dentro, a gente vai dominar toda essa parte de captação. Então, a captação de cliente, ela não é só o marketing. O marketing é uma coisinha dentro do pilar da captação. A captação envolve o marketing, né? Então, você fazer uma boa estratégia, divulgar o seu nome. A captação envolve o vender. Ou seja, quando a pessoa chega para você perguntando quanto custa a sua consulta, você fala para ela e marca, né? Não é aquela pessoa que fala, ah, então tá, eu vou ver. Não. Existe tudo isso. E também existe o posicionamento inteligente. Então, tudo isso está dentro da captação. Posicionamento inteligente é como que você, literalmente, se posiciona no seu perfil. Como que você atrai as pessoas que você quer atender. Qual tipo de consumidor você quer atender. Porque consumidor tem vários tipos. Tem o berravorista, tem o freudiano. Tem vários tipos. Nossa, meu Deus. O que é isso? Está lá dentro do Smart. Então, a gente tem que saber como atrair esse tipo de consumidor. Qual consumidor que você mais agrada. Enfim, olha aí. Toda nutricionista deveria fazer o Smart. Com como? Então, isso assim, de verdade, tá? Isso é um dos pilares, que é a captação. Depois tem o atendimento de excelência. Que o atendimento de excelência vai ser o quê? A experiência do cliente e a ciência. Aqui dentro do Smart, a gente vai falar sobre experiência, não sobre ciência. Mas a gente vai falar também sobre esse atendimento de excelência. Tem a fidelização, que é onde a gente vai trabalhar de diversas formas. Trabalhando com experiência, mas trabalhando com ferramentas. Trabalhando com muita coisa para deixar o paciente envolvido no tratamento. E a gestão. Que é aquilo que todo mundo corre, mas na hora que o atleta chega, sabe? Todo mundo se ferra lindo. Por quê? Não faz gestão. Então, a gestão, ela envolve planejamento. Envolve meta. Envolve finanças. Envolve administração. Envolve processos. Envolve equipe. Quem tem. Enfim, a gestão envolve um monte de coisa. E aí, tudo isso a gente trabalha dentro do Consulador Smart. Se você está interessado em saber mais sobre ele. A gente está com matrículas abertas hoje. E o site é amorennutrir.com.br barra smart. Inclusive, a gente está com uma condição de pagamento. Apenas para 50. Opa. Assim não. Assim. Apenas para 50 pessoas. Apenas para 50 pessoas. Tem uma condição especial de pagamento. Que é a seguinte. Você paga metade agora. Então, metade do curso. Você paga agora. E você pode parcelar isso em até 12 vezes no cartão de crédito. E a outra metade. A gente vai te cobrar só em janeiro de 2021. Então, você paga metade agora do curso. E em janeiro de 2021. Você paga a outra. É uma condição especial só para 50 pessoas. Tá? A gente, inclusive, já... Acho que a gente já vendeu nessa condição aí. Cerca de mais ou menos uns 30. Então, está com poucas vagas para essa condição especial. Se você se interessa por ela. Corre lá. Hoje ainda. E faz a sua inscrição. Amorennutrir.com.br barra smart. Tá? O link está na bio também. Depois que terminar a live, você vai para lá. Mas olha só, gente. Como captar esses 10 clientes? Como que a gente faz? A Célia estava falando aí do começo dela e etc. E, assim, eu já era a da internet, né? Eu já gostava desse mundo. Sempre gostei. Então, eu já tinha essa pegada de internet. Mas o começo, eu atendi. Eu lembro que o meu primeiro paciente pagante mesmo. Foi um amigo meu. Que, inclusive, foi meu padrinho de casamento. Amo de paixão. O Matheus. E aí, foi o Matheus. Meu primeiro paciente pagante. Aí, depois, eu atendi a sobrinha de uma amiga. De uma amiga que tinha estudando comigo na escola. Que ela estava com nefrite. E aí, depois, eu não lembro exatamente quem foi a terceira pessoa que eu atendi. Mas eu divulguei no meu Facebook. Eu divulguei para os meus amigos na época. E aí, as coisas começaram. Até que, depois de uns meses, eu comecei a entender que, do jeito que estava, eu estava muito devagar. E eu não ia conseguir ter o meu sonho, né? De ter um consultório. De, enfim, atender regularmente, etc. Porque, nessa época que eu comecei a atender, eu atendia. Eu trabalhava. Eu trabalhava no hospital. Então, eu usava as minhas folgas, né? Eu trabalhava 12 por 36. Eu usava as minhas folgas para fazer esses atendimentos. E eu ia na casa das pessoas. Eu lembro que dois momentos foram cruciais para mim. Duas coisinhas que eu fiz no começo, nesse primeiro ano de atendimento. E foi crucial para mim. Inclusive, foi depois que eu falei. Cara, eu vou sair do consultório e eu vou viver disso. E eu vou viver de atendimento, tá? O primeiro deles foi. Eu fechei parceria com uma pessoa que eu conheci na faculdade. A Lu. A Luciane. A Luciana. E eu fechei parceria com ela. Ela é fisioterapeuta. E ela já atendia. Então, assim, vai. A gente se informou. Ela foi abrir o consultório dela. E ela era fisioterapeuta. Mas ela trabalhava mais com essa parte estética, sabe? Mais com dermatologia. Essas coisas assim. E eu, não. Eu vim trabalhar no hospital. Então, nessa época, dois anos depois. Ela já tinha construído uma boa clientela. E aí, a Lu começou a me indicar para as pacientes dela. Inclusive, para atender na casa dessas pacientes. E aí, é claro. Quando você é atenciosa. Quando você promove uma boa experiência de consulta. Quando você, enfim. Escuta o que o paciente está te falando. E lembra, gente. Nessa época, eu só tinha essa balancinha aqui. E uma fita que eu colocava um lápis na parede da pessoa, tá? Então, assim. Quando a gente faz tudo isso. O boca a boca começa a acontecer. E aí, de um vem indicando para o outro. De um vem indicando para o outro. De um vem indicando para o outro. Obviamente, você vai fazendo também coisas na internet. Para aparecer para mais pessoas. E aí, uma coisa vai reforçando a outra. É igual o ensino dentro do SMART. É uma estratégia de 15 lugares diferentes para a gente estar. Nari, mas precisa ter 15 lugares diferentes? Não. Mas, pelo menos em três deles, sim. E aí, as coisas vão começando a acontecer. Outro momento que foi muito importante para mim. E esse aqui, você pode fazer. Nesse momento, talvez não. Mas, assim que tudo isso passar. Você pode fazer. Mas, de repente, vamos lá usar a criatividade? Às vezes, você pode adaptar essa ideia para o nosso momento atual. O que aconteceu? Eu tinha... Acho que eu já contei essa história algumas vezes aqui na internet. Mas, eu estou vendo que tem muitas pessoas novas. Então, vai lhe falar de novo. As amigas da minha mãe, elas me pediam muito, muito, muito para fazer dieta para elas. E eu sempre me esquivava. Porque eu falava, gente, eu vou fazer. Elas não vão seguir. E lá, lá, lá. Isso que vai acontecer. E aí, até que a minha mãe me deu a ideia de fazer uma palestra na casa da minha mãe. Ali, na nossa sala. Eu não era casada. Eu morava com a minha mãe. E acho que nem eu namorava o Leandro. Não, eu não namorava o Leandro, não. Isso foi em 2012. Eu comecei a namorar o Leandro em 2013. E aí, eu comecei a fazer isso daí. Divulguei para elas, né? E aí, é claro, né, Céla? Você me conhece, né? Eu não pego uma ideia e falo, ah, tá bom. Não, eu pego uma ideia e aí eu vou complicar ou melhorar. Depende do ponto de vista. Em 70%, né? Aí, eu peguei a ideia e o que eu fiz? Eu falei, ah, já sei. Eu vou falar sobre problemas femininos. Sobre emagrecimento e etc. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma degustação para elas. Eu vou cozinhar um dia inteiro de comida saudável. Desde o café da manhã até o chazinho da senha. Eu vou cozinhar tudo. Eu vou colocar numa mesa para elas enxergarem por completo qual que é a quantidade e o que elas podem comer o dia inteiro, para elas enxergarem que você pode emagrecer e não vai passar fome, não vai comer pouco. E depois que elas enxergarem isso, depois que eu for falando por que cada alimento está ali de um jeito, qual a estratégia que eu usei em cada um desses alimentos, dessas retenções, depois eu vou fazer elas degustarem e elas sentirem que esse gosto não é ruim e muito pelo contrário, que é gostoso, que é uma comida gostosa. Então, foi isso. Eu dei uma palestra. Na palestra, eu estava falando sobre como montar cardápio, de uma forma tentando deixar elas com vontade de passar em consulta comigo. E aí, eu fui lá e mostrei tudo isso. E elas ficaram tipo, meu Deus, nossa, mas é muita comida. Nossa, mas é muito gostoso. E o feedback foi muito bom. Nesse dia, eu fiz o que a gente chama de o famoso pitch de vendas, que é você... Eu nem sabia nessa época que era esse nome, mas foi isso que eu fiz. Que é no final de uma palestra, você vai lá e oferece o seu serviço, o seu produto. E aí, elas falaram, nossa, a gente se interessa, mas por que a gente não é atendida todo mundo junto? Todo mundo aqui se gosta, todo mundo se conhece, acho que vai ser legal. E aí, então, aconteceu o meu primeiro grupo de emagrecimento. Foi montado desse jeito. Então, isso tudo foi, tipo assim, em 2012. Bem no comecinho da minha carreira. Me formei em 2010. Então, só para vocês entenderem que a gente tem que sair da caixinha. Tem que fazer coisas diferentes. Não é só ficar fazendo post todo dia no Instagram. Não é só isso. Eu estou montando o Instagram da clínica e o pessoal fala muito, né? Ai, quais as hashtags que eu devo usar? Ai, não, não, não. O povo sempre acha que é um truquezinho, que é um macetizinho, que, ai, nossa, é isso que vai fazer diferente, sona no meu resultado. E, cara, não é a hashtag que vai trazer paciente para você. Não é com isso que você tem que estar preocupado, entendeu? Tipo, até porque, com um perfil novo, quantas pessoas visualizam hashtags? Seis, três, que nem interagem com você. Então, para de ficar procurando, sabe? Coisinhas bobinhas para fazer, porque não é isso que vai fazer você ter resultado. Você precisa ter uma estratégia clara. Assim, depende, né, Célula? Porque, vai, eu comecei a atender em 2012 e, aí, em 2013, que eu comecei, realmente, a viver de consultório, viver de consultório, em janeiro de 2014, foi a primeira vez que eu recebi 7 mil reais. Aí, ó, meu Deus do céu, 7 mil reais. Tipo, assim, eu nunca na minha vida imaginei receber isso na minha conta corrente, na minha vida. Assim, tipo, o meu salário dos sonhos era 3 mil e 500 reais, talvez. Fiquei rica, né? Até te ver na conta, eu fiquei rica. Então, eu falei, meu, é isso. Só que, olha só, foi de 2012. Só que, em 2012, eu ainda fazia outras coisas, eu não tinha foco, porque eu não acreditava que era possível viver de consultório. Eu não acreditava 100% que era possível viver de consultório. Eu sempre achava que eu ia ter que ficar trabalhando com outra coisinha. Eu tinha 4 RTs de escola. Eu era responsável de 4 escolas, responsável técnica. Algumas de 8, algumas de 10 horas. Então, e assim, eu não assinava e caía fora. Eu não fazia isso, não, gente. Eu tenho essa parada de terética desde o começo. Eu, tipo assim, eu ia. Então, era segunda-feira, era das 7 às 17, eu estava dentro de uma escola. Eu começava a atender 6 horas da tarde, saia do consultório às 10. Eu não acreditava que era possível viver 100% de consultório ainda, sabe? Eu era muito insegura. Eu achava que minha consulta nunca ia sair dos 150 reais com retorno. Então, assim, quando eu falo... Como as coisas começaram a acontecer muito bem, quando eu foquei de verdade para fazer as coisas acontecerem, e eu resolvi sair dessas escolas, que eu saí, tipo, de todas de uma vez só, e eu falei, não, chega, não quero mais nenhuma. É isso aí, vou me dedicar para o meu consultório. Lógico que eu fiquei insegura, porque a renda de todas essas escolas juntas dava cerca de 2.500. Olha só, eu gastava 4 horas da minha... 4 dias da minha semana, trabalhando 10 horas em cada uma. Ou seja, era 40 horas só de escola. Tipo assim, o que uma pessoa geralmente faz na jornada, né? Ou os nossos funcionários não se nutrir. É isso que eles trabalham por semana, 4 horas dentro da... 40 horas dentro da Morino Tri. Então, assim, o que eu fazia como funcionária, né? Eu ainda tinha um consultório além disso. Enfim, então, eu demorei para acreditar, né? Porque eu não achava que era possível isso tudo acontecer e etc. Assim, porque eu acho que eu fiquei muito traumatizada também com algumas coisas da faculdade, que os professores falavam que era impossível viver de consultório, que nutricionista de consultório passava fome ou tinha que ser filha de médico ou atender convênio. Enfim, até que em 2013, eu falei, cara, é isso, vou começar a dar o meu melhor, vou trabalhar nisso igual uma doida. E foi isso que aconteceu. E aí, de 480 reais em janeiro, o outro janeiro eu estava com 7 mil reais. E a partir daí, as coisas só começaram a andar melhor e se desenvolver e, enfim, cada vez ganhando melhor e mais. Então, é isso, sabe? Quando você foca, quando você... Aí, em 2013, eu também estudei muito sobre marketing, eu comecei a olhar sobre outras coisas. Foi a primeira vez que eu fui fazer um curso de comportamento de cliente, né? Foi a primeira vez que eu comecei a estudar sobre psicologia alimentar. Então, eu abri minha cabeça para novas coisas que, naquela época, ninguém falava, né? Assim, era muito difícil. Tipo assim, ah, eu fui da primeira turma de coaching nutricional no país. Tipo assim, não era comum, não era, ah, não, aqui é coaching na nutrição. Não existia. Enfim, então eu acho que é ter um olhar mais estratégico para o teu negócio, que aí você começa a aplicar. E é claro, e aí é por isso que depois, anos mais tarde, eu fui lá e criei um método para ensinar as pessoas a replicarem isso. E, obviamente, de uma forma muito melhor, muito mais estudada, com muito mais sabedoria, com muito mais clareza, porque agora eu tenho isso. E aí, a gente consegue replicar e ter resultado mais rápido. Tanto que, olha o tanto de aluno que a gente tem, que tem resultado de três meses a um ano, chegando em 10 mil reais, chegando em 8 mil reais. É muita gente, é muita gente, né? Então, é isso que eu acho. o mais legal dentro do SMART. Porque, definitivamente, a gente não sai da faculdade pronto para empreender. E empreender é isso. Abrir a cabeça para um monte de outras coisas. Então, para que eu vou ficar gastando o meu tempo olhando e aprendendo isso de forma difusa, em vários lugares diferentes, se eu posso seguir um método que tem um passo a passo, inclusive já organizado e estruturado dentro dos pilares de um consultório de sucesso. Eu achei muito legal aquele depoimento que você recebeu de uma aluna, que eu vi lá no canal Fazemos a Diferença, que a aluna falou que a faculdade formou ela em nutrição. E a Amor e Nutrir está formando ela como nutricionista, para saber empreender, para poder colocar no consultório. E eu acredito de verdade no método consultório SMART. Agora que eu estou aqui com você e estou vendo mais ainda, de pertinho, toda a estrutura que tem, a única coisa que eu posso dizer é se antes eu achava que eu queria ter feito consultório SMART, queria que existisse em 2010, hoje eu tenho certeza. Tipo assim, olhando para tudo isso de perto, eu faria um esforço grande para poder ter acesso a tudo isso, para poder otimizar meu tempo. Porque lá atrás, em 2010, esse era meu sonho. Eu queria viver de consultório e eu não sabia como fazer. Eu não sabia, não sabia, não sabia nada. Sensacional. Se você sair do outro lado e tem essa oportunidade, olha, de verdade. É muito bom otimizar tempo. Exatamente. Olha que tem uma outra pergunta, a fala do Paulo. Fui em uma outra nutri que cobrava R$60,00. Como cobrar o valor real, R$150,00 aqui? Sendo que tem vários que cobram esse valor super abaixo. Paulo, não entenda. Como uma grosseria, porque não é, tá bom? Sabe como? Comprando. Simplesmente indo lá, mostrando todo o seu valor, mostrando que você sabe o que você está fazendo, que você não está entrando nesse joguinho de concorrência por preço. Inclusive, gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Tem uma matriz que a gente usa na hora do posicionamento, né? Dentro do Smart eu explico isso muito melhor. Que é como que o mercado se comporta. Então, tem a parcela do mercado que se comporta pelo preço. Então, eles ficam tentando jogar o preço cada vez mais baixo porque eles querem atrair volume de pessoas. Eles querem atrair atenção para eles falando assim, ó, vem comigo que é mais barato. Só que esse vem comigo que é mais barato, geralmente vai pecar na qualidade, na excelência, né? Vai pecar em outras coisas. Então, tem esse comportamento do mercado que é o do precinho. Tem outro comportamento do mercado que é o nicho, que é o foco, que a gente chama. Que são as pessoas que realmente trabalham dentro de um nicho, elas se tornam especialistas naquilo. Então, por exemplo, hoje eu tive que sair, enfim, Tive que levar meu avô para fazer uns acompanhamentos e etc. E a médica que eu levei ele é uma médica que ela é referência naquele problema. Tipo assim, eu sempre soube. Desde a primeira vez que eu peguei um paciente com o problema do meu avô, sempre quando eu fui jogar em grupo, quando eu fui jogar em outras coisas para falar Gente, alguém tem algum médico para eu indicar o meu paciente que está com esse problema assim acessado? O pessoal fala assim, doutora Lilia. Então, sempre a doutora Lilia, ela é a maior referência aqui em Santos sobre esse problema. Tanto que quando meu avô começou a ter esse problema, eu falei, mãe, doutora Lilia. Então, tipo, beleza, né? E aí a gente começou o tratamento com ela. Eu não consegui pensar em outra pessoa. A reputação dela é tão boa e a mulher é top demais mesmo que eu não tinha como eu ir em outro profissional. É meu avô, eu quero melhor para ele. Então, isso é o quê? É o profissional extremamente focado e inchado. Que ele conseguiu fazer um trabalho tão bom com o nome dele, usando esse posicionamento inteligente, que hoje ele é referência na cidade. Existe o outro profissional que ele já vai trabalhar mais com a excelência e experiência. Então, a célula, principalmente, né? Gostou muito de falar da gamificação. É isso que é a base todinha da metodologia do M10. É a gamificação. Então, assim, existe esse outro nicho do mercado que vai falar assim, Olha, eu não sou o mais barato e também eu não posso ser uma referência. Não necessariamente eu vou ser uma referência. Mas eu quero que aqui dentro a pessoa se sinta o mais confortável possível, né? E aí a gente tem o que a gente chama de parcela do mercado. Ah, e detalhe. E nessa experiência, geralmente as pessoas costumam cobrar caro. Porque para você ter aquela experiência, custa caro. São vários pedacinhos, são várias coisinhas que você tem que colocar ali e que você acaba repassando para o cliente. Então, assim, às vezes, vai, tem um restaurante tailandês na sua cidade que tem umas danças exóticas, que tem uma parada muito louca, blá, blá, blá. Tá, beleza. Às vezes, ele não é uma referência. Não é assim, Ah, esse é o melhor restaurante de Santos. Mas ele é um restaurante que tem uma senhora experiência. Ele promove uma senhora experiência. Às vezes, ele não é o mais conhecido. Tanto que quando as pessoas vão, as pessoas ficam assim, Gente, mas por que o pessoal não fala Ah, esse restaurante é maravilhoso. Né? Enfim, então tem... Só para vocês entenderem. E aí tem o por último, que na verdade eu acho que é o mais inteligente a se fazer, que é aquele nicho de mercado smart. Quando que acontece isso? Quando você junta o foco com a experiência. Então aqui, ó, deixa com o coraçãozinho. Quando você junta o foco com a experiência. E assim você tem um posicionamento smart, tá? Que é justamente você é nichado. Você promove a melhor experiência que o seu cliente pode ter dentro da sua consulta. E por causa disso, você se torna uma referência que pode cobrar quanto você quiser. Então assim, é muito importante você... Isso que eu estava falando de definição de público. Muito importante você definir o público que você quer atender. Desde, assim, do quanto antes você conseguir fazer isso. Porque afinal de contas, o nicho ele te ajuda a escalar bastante. Ele te ajuda a melhorar essa experiência de usuário. E o público também, né? O perfil do público. Porque às vezes você quer atender um público mais classe A, classe C, classe B, classe D, classe E. Então você tem que cobrar um preço também pertinente ao perfil financeiro, inclusive, de público que você quer atender. Tem pessoas que falam assim, eu não quero que a consulta está custando 400 reais. Eu não gosto de atender essas pessoas que têm dinheiro para pagar 400 reais. Eu prefiro atender um público mais simples. A galera do arroz com feijão. Eu, inclusive, já falei muito isso. Eu, inclusive, já falei muito isso. Eu, de verdade, entre pegar o pessoal que está a cada dois meses na Europa e atender uma pessoa que tem uma rotina, um trabalho fixo e come arroz e feijão no PF da Esquina todo dia. Eu juro por Deus que eu prefiro essa galera. Porque é uma galera que a gente consegue muito mais resultados pela consistência. E não pelas comidas loucas, pelas bebidas, pelas viagens que tudo tira a pessoa do foco, sabe? Então, você tem que ver, né? Cada público tem os seus ônus e os seus bônus. Então, você tem que ver qual que é o melhor para você, o que você quer, o que se encaixa para a sua vida. E assim, você define. É um conjunto, é um estudo que a gente faz para você definir o seu preço, o seu posicionamento, o tipo de público que você quer atrair e tudo mais. Só que assim, independente se você escolher experiência, foco ou smart, o único público que eu não recomendo mesmo você, o único jeito, né? A única forma do mercado que eu realmente não recomendo você fazer é o do precinho. Porque o precinho é muito feio, gente. O precinho é muito ruim, desvaloriza muito o seu trabalho e o trabalho da classe. Muito bem, tem alguma coisa para complementar disso, Cela? Não, acho que é isso aí. Isso é o que a gente vai aprendendo que funciona. É porque escolher focar num nicho, numa persona, é muito contra-intuitivo, né? Parece que, tipo assim... Ai, eu não respondi ninguém. Eu já não tenho ninguém. Eu ainda vou falar não para outras pessoas. Como assim? Então, aí que eu não vou crescer nunca. E é justamente pelo fato do foco, é que você cresce mais rápido. Você está focando sua energia ali, a sua comunicação está direcionada para aquela persona específica, aquele tipo de cliente que você quer atender. Você vai fazer mais conexão e a pessoa, quando você estiver falando, ela vai se sentir em casa. Ela entende exatamente o que você quer. É a mesma coisa que você está aqui escutando uma live, a gente está falando sobre empreendedorismo, seu sonho é viver de consultório. E a gente está falando sobre isso. E a gente está falando sobre o que você sente, o que você deseja. E você está se sentindo acolhida e bem recebida aqui. Se a gente estivesse falando sobre tudo, se a gente estivesse falando um pouquinho, começar a ser a live falando um pouquinho de um ano, aí depois um pouquinho de nutrição hospitalar, aí depois um pouquinho de empreendedorismo. A gente ia perder a conexão várias vezes. Então, está aqui quem quer viver de nutrição, quem quer empreender dentro do consultório. Senão, você perderia a conexão rapidinho. E acontece a mesma coisa com o seu público do outro lado. Então, parece, é contraintuitivo, mas é isso que funciona. Isso aí. Muito bom, Marcela. Então, temos mais uma live? Temos, sim. Mais uma live. Mais uma sementinha do empreendedorismo plantada. Plantada. Na casinha dos nutricionistas deste Brasil. Exatamente. E se você chegou aqui na metade, está tudo bem, viu, gente? Porque depois essa live vai estar lá no YouTube. Toda live que a gente faz, a gente depois sobe para o nosso canal do YouTube. Tá bom? Isso aí, gente. Então, espero vocês no Smart. Estamos com matrículas abertas. Ó, eu acho que até hoje a gente consegue completar aí essas 50 pessoas para fazer essa opção de pagamento mais facilitada, tá? E aí, assim que a gente completar essas 50 pessoas, não vamos mais abrir a exceção. Aí, realmente, é só no valor cheio mesmo do curso desde já. Gente, lembrando, tá? Todo mundo vai pagar o valor do curso. A diferença é que existe essa possibilidade de você pagar metade agora dividindo 12 vezes. E aí, a próxima metade, a outra metade, a gente cobra só em janeiro de 2021. Tá bom? A gente entra em contato e aí a gente faz essa cobrança aí do pagamento. Tá bom, gente? Ó, beijos. Beijos. Beijos, beijos. E até semana que vem, na nossa próxima live, às 4 horas da tarde. Tá bom? Tchau, gente. Beijo, Mar. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.